Linda, inteligente, carismática e gulosa. Essas são as quatro palavras que eu posso resumir uma das melhores personagens de Shingeki no Kyojin. E claro, eu estou falando da nossa jovem Sasha Braus, mais conhecida principalmente pelos seus fãs como a Garota da Batata. E por ela ser uma moça que cativou bastante os corações das pessoas, inclusive o meu devido a sua personalidade, eu decidi fazer este vídeo para contar a trajetória completa até o último capítulo do mangá dessa belíssima personagem. Porém, claro, antes de começar, eu já venho lhe avisar que neste vídeo haverá alguns spoilers leves da obra, que ainda não foram adaptados para o anime. Mas não precisa se preocupar, pois eles não são tão pesados assim a ponto de estragar sua experiência, ok? Meu nome é Jordan William e sejam bem-vindos ao canal Tudo de Nerd. Bora começar essa bagaça. Sasha Braus, como todos sabemos, teve sua primeira aparição na trama de Shingeki no Kyojin ainda no início da primeira temporada do anime, onde a mesma aparece comendo uma batata no meio do discurso do instrutor de recrutas, Kate Sades. E aliás, galera, essa cena é bem engraçada por sinal. No entanto, a história dessa belíssima dama não começa aqui, e sim um pouco antes desse evento, que é quando a jovem estava brigando com seu pai na frente da sua casa. E o motivo era o fato da personagem estar comendo uma carne que era guardada para inverno devido à escassez de alimentos na região. Sasha, na época, ainda não era uma soldada, mas mesmo assim, a jovem já possuía uma extrema força física, o que fez com que a mesma, em um combate contra seu pai em busca do pedaço de carne, vencesse o senhor. E após a moça ter conseguido resto de comida, Arthur, que era o pai de Sasha, decide explicar à garota a importância de guardar alimentos em tempos difíceis. E no meio desse diálogo, o pai da jovem avisa para ela que eles deixariam de ser caçadores para se tornarem homens do campo, ou seja, agricultores, o que não agradou em nada a personagem, pois ela queria continuar as tradições de sua família, que era viver de caça pelo resto da vida. No entanto, esse desejo de Sasha não poderia ser concretizado, pois, por conta dos refugiados da Muralha Maria terem se abrigado nas terras de seu clã, o lugar ficou com muito pouco alimento para os caçadores, o que fez com que a melhor opção para deter essa escassez fosse começar a plantar cereais na região, o que quebrava toda a tradição da família. E como esta era a única opção mais sensata, o Sr. Arthur, junto de seu clã, decidem mudar o seu estilo de vida, o que fez com que a jovem Sasha se rebelasse contra seu pai, se alistando no exército, o que mostra que a nossa garota da batata era bem atrevida. E isso fica bem claro quando a moça, em seu primeiro dia como recruta, resolve roubar uma batata da cozinha do quartel, e ainda come enquanto Kate Sages fazia o seu discurso assustador para os cadetes, o que fez com que o instrutor ficasse indignado e furioso com a jovem. E ainda para piorar a situação, Sasha resolve dar um pedaço da batata para o homem, o que acabou fazendo com que o instrutor desse como punição a garota correr até não aguentar mais. E o interessante disso tudo é que a personagem conseguiu correr por mais de 5 horas seguidas, o que mostrou, mais uma vez, que a moça possuía uma ótima condição física. E isso, lógico, lhe serviu bastante na sua carreira militar, pois foi por conta de seu belo preparo e de suas experiências em caçadas na juventude, que a jovem conseguiu ingressar-se entre os 10 melhores recrutas da sua turma, ficando ela em nono lugar. E após esses acontecimentos, temos o arco da batalha do Distrito de Trost. E é nesse arco que Sasha, pela primeira vez na trama, é testada em um combate real contra titãs, onde a mesma, banhada de sorte, conseguiu realizar um dos maiores milagres da sua vida, que foi sair viva daquele grande inferno. No entanto, isso só era o começo de sua caminhada, pois a jovem, pode-se assim dizer, para piorar sua situação, decidiu-se, por influência de seus amigos, se alistar na tropa de exploração, que, aliás, para quem não sabe, é a divisão com a maior taxa de mortalidade entre as três grandes forças militares de paredes. E o engraçado disso tudo é que Sasha, enquanto ouvia o discurso de Irving para os recrutas, a mesma começava a se desmoronar e a chorar de medo. Porém, a garota, mesmo assim, segue firme as palavras do comandante e se ingressa no reconhecimento. E é a partir daí que a vida da moça toma um rumo bastante agitado, pois logo após a mesma ter entrado na tropa, ela é encaminhada para uma das missões mais loucas da história de Shingeki no Kyojin, que foi a 57ª Expedição Fora das Muralhas, onde os militares do reconhecimento tiveram que travar um incrível confronto contra o traidor entre eles, que era a Titã Fêmea. E por sorte, Sasha consegue sair viva da missão. Porém, a sua vida turbulenta cercada por vários Titãs ainda estava longe de acabar, pois depois deste arco, começa a saga em que Rain e Bertold revelam suas verdadeiras identidades. E foi nela que Sasha teve seu momento de bravura mais notável da obra, que foi quando a jovem salvou uma garotinha de ser comida por um Titã apenas com um arco e flecha, o que era praticamente lutar com as mãos nuas, pois a arma não era adequada em combate contra Titãs, o que mostrou, mais uma vez, que a moça era bastante habilidosa em batalhas. Sendo ela, depois dessa façanha, a única mulher que enfrentou sozinha um Titã sem o uso do equipamento 3D, o que já era um feito pra lá de impressionante e que ninguém nunca mais conseguiu realizar na história, pelo menos sozinho. E devido a todos esses sucessos em várias missões, Sasha acabou ganhando uma promoção em seu trabalho, que foi servir como nova membra do Esquadrão de Levi, o que fez com que a mesma participasse ainda mais dos eventos mais importantes da obra. E um deles foi a batalha que o reconhecimento travou contra a polícia do interior, na qual eles saíram como vencedores do duelo. E se não fosse por Sasha, com certeza o seu grupo teria um número muito mais alto de baixas, pois a jovem foi de grande ajuda para a batalha, salvando ela diversas vezes seus companheiros, como foi o caso do nosso amigo Connie. E apesar da personagem sempre passar por momentos difíceis, a mesma quase nunca deixava de expressar um rosto feliz, sendo ela uma pessoa que fazia seus companheiros rir e até mesmo a gente em circunstâncias pra lá de problemáticas, como no jantar um dia antes da missão da retomada da Muralha Maria, onde a mesma fez um tremendo escândalo junto de Connie e Jean por uma simples porção de carne. E após esses acontecimentos pra lá de turbulentos, Sasha junto dos outros soldados da tropa de exploração parte em direção da missão mais perigosa que eles iriam realizar na vida, que era descobrir o que tinha no porão da casa de Eren. E nessa missão, Sasha novamente ajuda bastante seus companheiros. No entanto, nela, a moça acaba se ferindo gravemente no combate, após Heine lançar alguns destroços em cima da garota, o que fez com que a mesma ficasse inconsciente por todo o resto da batalha. E mesmo com a jovem desfalcando pouco a divisão, os seus aliados conseguem segurar as pontas e cumprem com sucesso a missão. E logo em seguida a esses acontecimentos, temos um pequeno timeskip na história de Shingiki de mais ou menos um ano. E é depois dele que Sasha conhece a pessoa que talvez mais amou ela na sua vida, que foi o nosso amigo Niccolo. Porém, o jovem escolheu a hora errada de se apaixonar pela moça, pois o destino já preparava uma terrível desgraça para a vida da personagem. E ela começa a partir do clímax do arco de Marley, que foi quando Sasha, acompanhada de seus companheiros do reconhecimento, decidiram realizar um ataque em Libério. Porém, não seria no meio do combate que a fatalidade iria acontecer, e sim já no fim da expedição, quando eles já estavam voltando para casa, onde a candidata guerreira Gabi Brau, junto de Falco, decide subir às escondidas no dirigível que a tropa de exploração estava. E eles fazem isso por meio de um DMT que eles haviam roubado. E quando eles chegam lá, Gabi, sem um pingo de compaixão, atira com um rifle em um dos membros da divisão. No entanto, para a tristeza de muitos, não era um figurante que havia levado o tiro, e sim a nossa garota, Sasha Brau, que infelizmente acabou não sobrevivendo ao ferimento causado pela bala. E para piorar ainda mais a nossa angústia, momentos antes da tragédia acontecer, Connie, junto de Jean e Sasha, conversavam sobre a amizade deles, onde o jovem dizia para os dois que eles eram os mais importantes para sua vida. E cara, sem dúvidas, essa cena é uma das mais tristes de Shingeki no Kyojin, pois logo em seguida aconteceria a tão gostiosa morte de uma das personagens mais carismáticas do mundo dos animes, que foi claro, o falecimento da nossa tão querida e amada, e eterna também, Sasha Brau, mais conhecida como a Garota da Batata. Porém, a sua história não acaba aqui, pois Sasha, mesmo em forma de espírito, aparece já lá no fim do mangá de Shingeki, aonde ela faz o tão conhecido cumprimento de dedicar os seus corações para Connie e Jean verem. E cara, quando essa cena for animada, com certeza vai fazer muitos fãs da série chorar. Tô te falando. E pra encerrar esse vídeo, eu quero terminar dizendo uma frase do nosso amigo Nicolo que ele disse para a nossa amiga Gabin Brau, na qual ele diz, abre aspas, Eu também tive alguém importante para mim. Isso mesmo, a Eldiana, uma descendente de demônios. Mas, ela gostava da minha comida mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Ela me salvou dessa guerra estúpida e inútil. Ela me mostrou quem eu realmente deveria ser. Alguém que traz felicidade às pessoas por meio de sua comida. Essa era Sasha Brau, A Mulher Cuja Vida Você Tirou 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 A Mulher Cuja Vida Você Tirou